Música Hoje o ateliê vai mostrar o espaço de criação da artista plástica e professora universitária Lourdes Blaut. Música A arte deve, em si, dialogar com todos, de forma positiva ou não. Antes, se eu olhava um trabalho, por exemplo, você já decodificava, porque você já tinha os critérios. E os critérios eram fechados. Você olhava assim, ah, esse é um trabalho cubista, esse é um trabalho expressionista, enfim. Enfim, tinha determinadas normas e regras onde se enquadrava e atualmente não. Então, por isso, às vezes, a dificuldade, eu acho que maior hoje, das pessoas terem uma proximidade maior com a arte contemporânea. Música Eu tive contato lá com várias linguagens artísticas na época, na década de 70. Então, foi uma época de um aprendizado e de descobertas muito grande. Então, na época, eu conheci a Vera Chaves Barcelos, que hoje tem uma fundação, e ela era professora lá nesse período. E foi com ela que eu aprendi a estilogravura, porque eu trabalhei muitos anos com a estilogravura. E me apaixonei pela técnica. É uma técnica, na verdade, milenar, né? E usa ferramentas muito simples, materiais muito simples. Mas é justamente aí, na simplicidade, que está a complexidade de se produzir um bom trabalho artístico. A academia me permitiu, assim, fazer novas descobertas. Não tanto no sentido da técnica em si, porque cada artista, ele tem, claro, tem que ter algum conhecimento técnico. Mas, grande parte vai depender do que ele vai fazer com essa técnica. Então, a questão não está no material, mas no processo criativo do artista. Como ele vai transformar esse material? Influências de diversos artistas foram fundamentais na carreira de Lourdi. Iberê Camargo foi, na verdade, uma grande inspiração. Eu trabalhava no ateliê dele. Ia todos os dias para lá. Foi um período, assim, muito interessante para mim. No sentido de que ele me estimulou muito, né? No processo criativo. Depois, assim, um período que ele foi para o Rio de Janeiro. Até queria que eu fosse junto. Então, foram períodos, assim, muito intensos, né? De descobertas mesmo. Porque eu vinha de uma formação de outra área. E lá, pelo meio do caminho, me dei conta que não era isso que eu queria. Que eu queria, realmente, trabalhar com algo na área do sensível, né? Digamos assim. Eu acho que a função do artista, realmente, é trazer algo que inquiete, né? Alguma inquietação, né? No sentido de... Não é o inovar pelo inovar que a gente vai pensar no período do modernismo, por exemplo. Porque foram surgindo muitos movimentos artísticos e a ideia era sempre superar o movimento anterior, né? Na questão mais... na contemporaneidade, a arte já tem um outro papel. Que é justamente instigar, digamos assim, né? Para que... às vezes até instigar o espectador no sentido de... Ah, mas isso realmente é arte, né? Então, ela está muito mais próxima desse cotidiano do ser humano. Do que antes, né? Que era uma coisa um pouco mais separada, assim. Eu acho que é essa relação de arte-vida que acontece mais na arte hoje. Às vezes a gente pergunta, o que faz o artista fazer um trabalho e fazer outro, fazer outro? Por que ele faz isso? Na verdade, pode se perguntar. Eu poderia fazer um trabalho e achar, bom, tá ok, né? Eu já fiz o meu trabalho, minha obra-prima. Mas por que eu quero sempre fazer outro, né? Porque sempre o artista tem essa... justamente essa curiosidade e a insatisfação de que aquele trabalho, bem, foi um momento do seu processo criativo, né? A longa caminhada no mundo da arte possibilitou o grande aprendizado e muitas experiências aludidas. Já trabalhei com a xilogravura há muitos anos, até 2005, mais ou menos, que trabalhei intensamente. A minha pesquisa de mestrado, tanto quanto doutorado, foi com a xilogravura. No mestrado eu trabalhei um questionamento em relação das oposições polares da cor na xilogravura, mas eu cheguei a outras questões, por isso que eu digo que meu trabalho é muito reflexivo. Cheguei a questões da relação feminino, masculino. Então, isso ficou muito evidenciado no trabalho e então eu entrei em outros questionamentos. No doutorado eu entrei num espaço de pensar, porque eu vou... Aí entra na questão mais filosófica também do trabalho, a relação do cheio, do vazio, dos esvaziamentos, né? E aí fui pesquisar na filosofia oriental o que é afinal esse vazio, né? Na verdade, eles não consideram o vazio como um simples nada, mas como um espaço a ser preenchido, como uma potencialidade, né? E aí descobri muitas coisas e a partir disso eu tenho pensado o trabalho. As ferramentas realmente é assim, são fundamentais, na verdade, né? Nesse processo aí, né? De criar essas marcas e incisões. Que são as marcas que a gente... Só as marcas, as nossas marcas, né? E é uma coisa que eu digo é como a vida, né? Por isso que eu relaciono tanto com a vida. Que cada corte que você dá na madeira não tem voltar atrás. É diferente fazer um risco num papel, num desenho. Você pode apagar, pode refazer. Na estilogravura não tem. Você fez, tá feito. Eu tenho trabalhado também com a gravura em metal ultimamente. Tenho feito uma pesquisa mais aprofundada. Porque foi algo que eu fui aprendendo. Fiz algum curso, né? Algum curso, mas não tinha na faculdade na época essa técnica. E eu fui desenvolvendo quase que como uma autodidata mesmo. Claro, lendo muito e pegando informações aqui e ali. Que consiste justamente na gravação de placas de cobre, né? E as técnicas são outras também. Eu fotografo coisas, né? E as fotografias eu passo por uma manipulação do computador. E do computador elas são... Eu imprimo sobre um determinado papel. E essa imagem é transferida para a placa de cobre. E depois ela é gravada no ácido. E depois então passo por impressões. É bem mais complexo. A artista apoia o ensino da arte nas escolas. Para ela o incentivo que vem da sala de aula é fundamental. Uma das coisas que eu percebo da importância da arte nas escolas. Desenvolver um processo criativo na escola, né? É fundamental, né? Porque torna as pessoas melhores, né? Tem um olhar mais sensível para o mundo, para as coisas, enfim. Na relação com o outro. Então, trabalhar com a arte na escola é trabalhar a identidade, o bem-estar, né? O lado bom. E aí Legenda Adriana Zanotto